Música Bacabal completa 104 anos de história e conquistas. E para celebrar esse barco importante, a Prefeitura organizou uma solenidade emocionante em frente ao prédio da administração municipal. O início da festa começou logo cedo, com o arteamento das bandeiras do Brasil, do Maranhão e de Bacabal. Logo em seguida, foi a vez da execução dos hinos nacional e municipal, marcando o início solene das comemorações. Música Foi realizada também uma benção ecumênica, reunindo lideranças religiosas e de diferentes credos, para abençoar a cidade e seus habitantes, promovendo um momento de união e reflexão. Durante a cerimônia, foram homenageados algumas escolas da rede municipal de Bacabal. Também foram entregues títulos de casas para moradores, através da Prefeitura Municipal. Os deputados estaduais Roberto Costa e Davi Brandão, estiveram participando do evento, junto com vereadores e demais autoridades. E tiveram a oportunidade de se dirigir à população presente, destacando as conquistas e desafios enfrentados ao longo dos anos, e expressando votos de prosperidade para o futuro de Bacabal. Este é um momento ímpar na nossa história de Bacabal. Onde nós, conjunto, poder executivo e poder legislativo, trabalham na harmonia para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Estes homens e mulheres que fazem parte da Câmara Municipal, a gente se orgulha pelo trabalho que nós temos feito, junto com o Edivan Brandão, para o desenvolvimento da nossa cidade. Um trabalho árduo, incansável, mas tudo isso para que hoje nós pudéssemos estar aqui juntos, comemorando essa história tão linda, que é 104 anos de Bacabal. E eu me sinto orgulhoso de ter nascido em Bacabal. Parabéns, Bacabal, seja forte, seja essa cidade que sempre pensa em crescer e desenvolver a nossa cidade. Mas por isso que eu agradeço para o nosso prefeito Edivan Brandão por esse grande trabalho que ele tem feito na nossa cidade. Obrigado, Bacabal. Obrigado, população de Bacabal. Viva Bacabal! E o pastor Valbert trouxe uma passagem bíblica onde ele fala que a nossa casa tem que ser edificada na rocha. E assim Bacabal, pastor Valbert, eu tenho a plena convicção e a plena certeza que Bacabal está edificado na rocha. Na rocha eterna, que é Jesus, e na rocha, aqui na terra, que é o povo. E é onde todo mundo tentou por muito tempo desestabilizar o nosso grupo político. Mas está aqui hoje eu, com o meu amigo pessoal, o deputado Roberto Costa, com o prefeito Edivan Brandão, com o deputado Davi Brandão, e com todos os variadores praticamente da Câmara da Cidade de Bacabal aliançados em fazer o bem, principalmente para aqueles que mais precisam. Porque hoje a gente já tem as nossas conquistas, mas temos que trabalhar pensando no futuro e se dedicando a esse futuro da nossa cidade. O senhor tem feito isso muito bem. Várias e várias obras de infraestrutura na cidade de Bacabal. Afinal, foram mais de 50 escolas já reconstruídas no seu governo. Postos de saúde, ambulâncias, hospitais, portal da cidade, ponte. Tudo o senhor já fez um pouco. Várias e várias ruas asfaltadas. E eu conversando com ele agora, quando a chuva cessar, vem aí o maior programa de asfalto que já existiu na história de Bacabal de novo. Para botar para frente, onde tiver um buraco, o prefeito vai estar passando com asfalto para tampar esse buraco. O prefeito Edmão Brandão, que é conhecido como um dos prefeitos mais pagadores do estado do Maranhão, nunca ouvi falar em salário atrasado na cidade de Bacabal. Muito obrigado por isso. Os comerciantes, os funcionários ficam muito satisfeitos. E o desenvolvimento passa por duas coisas, como eu falei. Pelo seu amor à cidade e pela sua dedicação ao seu trabalho. Quando a gente ama e a gente se dedica, a transformação acontece. O senhor tem transformado a cidade de Bacabal. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe o senhor. Pode contar comigo. que nós estamos juntos, beleza? Saudar aqui o nosso presidente da Câmara, Melquias, na qual quero saudar todos os companheiros nossos, vereadores que estão aqui. Que tem dado, sido um parceiro também importante à Câmara Municipal, porque dá a tranquilidade necessária para que a gestão, ela possa dar a continuidade e a resposta importante para atender as demandas da nossa população. Saudar aqui o Padre Lauro, que está aqui em se encontro, nosso querido Padre Lauro, o nosso querido Pastor Valbert, também, que se faz presente aqui, que já também ministrou aqui a palavra. Saudar aqui todos os nossos secretários, todos os amigos que estão aqui presentes. Quero saudar aqui a minha querida amiga, Primeira Dama, Neidinha, que tem sido uma parceira importante nessa luta que foi de reconstrução da nossa cidade de Bacabal, sempre ao lado do nosso querido Prefeito Edivan. Quero saudar o meu amigo e grande parceiro hoje e é um sujeito que tem me dado uma tranquilidade, porque a responsabilidade minha lá na Assembleia em defesa de Bacabal foi dividida com a vinda de Davi Brandão para a Assembleia, e o Davi ele conseguiu em pouco tempo se notabilizar como uma referência dentro do Poder Legislativo do Maranhão. Depois das falas dos deputados estaduais Davi Brandão e Roberto Costa e demais autoridades, foi a vez do Prefeito de Bacabal Edivan Brandão compartilhar sua mensagem especial de aniversário pelos 104 anos da nossa cidade, reafirmando o compromisso da gestão com o desenvolvimento e o bem-estar dos bacabalenses. Depois do povo ouvir as autoridades, chegou o momento mais aguardado. Os parabéns foram cantados por todos os presentes com muita alegria. Que venham mais anos de sucesso, crescimento e felicidade para Bacabal e todos que nela vivem. Parabéns a nossa cidade de Bacabal! Uma mensagem de gratidão. gratidão a Deus e pela confiança do povo de Bacabal na minha pessoa, na minha gestão. Hoje eu estou muito feliz, meu coração está cheio de contentamento de entregar mais presentes na cidade de Bacabal em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Fico muito feliz pela recepção do povo com a minha pessoa quando chegamos aqui em frente à Prefeitura. Isso demonstra a confiança que Bacabal inteiro tem na minha pessoa. Tenho certeza que de todas as formas nós temos procurado com muito amor, com muito carinho fazer o melhor pela cidade de Bacabal. Bacabal completa 104 anos de emancipação política e quem ganha o presente é todos nós, bacabalenses. Vamos entregar daqui a pouquinho uma UBS construída, reconstruída com muito amor no povoado São Paulo Aposto. Após São Paulo Aposto nós vamos para o povoado Mata Fome. Isso é uma demonstração da nossa agenda, do nosso carinho pela cidade de Bacabal, continuar entregando o presente para o povoado de Bacabal. E vamos continuar a partir da manhã durante o meu mandato nós vamos continuar presenteando o povo de Bacabal ainda em comemoração do aniversário da cidade que nós tanto amamos que é Bacabal. Prefeito, muito se falou ali através dos deputados também que as obras não param, você tem mostrado inaugurando obras, entregando para a população, mas se falou muito hoje no asfalto e esse asfalto está chegando em Bacabal? Com certeza, eu estou esperando só o inverno cessar, é algo da natureza, mas quando cessar o inverno nós vamos continuar novamente as nossas duas, três, quatro frentes de serviço fazendo a pavimentação em toda a cidade de Bacabal. Prometi há cinco anos atrás que no meu mandato nós ia fazer Bacabal 100% e eu tenho certeza que eu vou cumprir aquela palavra que eu disse para Bacabal. Sim, nós vamos continuar transformando e pavimentando toda a cidade de Bacabal. O chapéu já está pronto? Com certeza, o chapéu está guardado, Bacabal inteiro sabe da responsabilidade que eu tenho, mas acima de tudo o amor que eu tenho para continuar ajudando e deixando essa cidade cada vez mais bonita. Bacabal merece o nosso carinho e merece o nosso respeito.